O que é que eu saí de casa? O que é que eu vou me dizer? Que no meio de um lado Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois se desce O que a vida passa e quer voar E que eu vou chorar ali Mas eu não sei o que eu estou jogando E sua reagem é minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Pois eu moro de amor por você Por você Eu deixei chorando a minha mãe na porta